Eu não sabia, até o ano passado, que o Mato Grosso do Sul não tinha cursos de farmacologia, de terapia ocupacional, de serviço social. E o Estado que lida de maneira tão intensa, dependendo desses profissionais, uma sociedade que depende desses profissionais, não tinha formação onde não estava. Desde o primeiro dia do mercado, tem junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, com a Reitoria da Universidade Estadual, e na primeira eleição, tínhamos que aguardar, trabalhar em cima da realização dessa ação que é tão importante para o Mato Grosso do Sul, para se desenvolver, passando por aqui e formando profissionais de farmacologia, terapia ocupacional e serviço social. Esses cursos vão sair aqui pela UEMS, e está tudo direcionado, orçamento, tudo pronto, e é assim que a gente constrói o nosso Estado. É com compromisso mútuo e com parceria. Não é o governador que faz sozinho as coisas. Nós temos que gerenciar esse conjunto todo da administração pública para poder viabilizar aquilo que é a prioridade. E aqui nós estamos fazendo uma ação de prioridade do Mato Grosso do Sul.